Olá amigo, bem-vindo à 15ª edição do programa Espiritismo Agora, nesta série denominada Mediunidade, uma série criada, organizada e realizada para você que gosta de estudar e quer conhecer os assuntos relacionados com a nossa realidade espiritual. Esse é o propósito do nosso programa, foi organizado exclusivamente para examinarmos esses assuntos que são envolvidos pela Doutrina dos Espíritos, doutrina codificada por Allan Kardec, que começa com a edição do livro O Livro dos Espíritos, em 1857. Nós estamos dentro do roteiro que escolhemos, abordando o assunto ligado com fenômenos mediúnicos e fenômenos não mediúnicos. E nós precisamos entender, já explicamos o que é fenômeno, por que que acontece, por que que é chamado de fenômeno, aquilo que ocorre na relação do homem com os Espíritos. Falamos de mediunidade e estamos agora nos envolvendo com esse assunto ligado com os fenômenos chamados fenômenos não mediúnicos. Fica fácil a gente dizer, fenômeno mediúnico que acontece através da mediunidade. E o não mediúnico, ao não mediúnico nós precisamos saber o que são. Por isso que a primeira pergunta é esta, o que são fenômenos não mediúnicos? Bem, então vamos iniciar dizendo o seguinte, são fenômenos produzidos pelo próprio agente encarnado. Nós já sabemos que o fenômeno mediúnico tem três agentes, o médium, o médium, o perispírito do médium e o perispírito do espírito comunicante. Então essa relação nós precisamos aprender bastante, saber tudo a respeito desse assunto, por que que esta conexão é feita para a produção do chamado fenômeno mediúnico. Agora, o fenômeno que não é chamado de mediúnico, ele é realizado, ele é produto, é feito apenas da vontade do agente encarnado. Olha, nós não dissemos que é do médium, porque será melhor atribuirmos o título de agente não, do agente encarnado e não está desencarnado. Não tem a participação de espíritos, a não ser do agente encarnado. Esses fenômenos produzidos pelo próprio agente encarnado, eles se parecem com os chamados fenômenos mediúnicos também, mas não são realizados pelos espíritos. Isso dá uma explicação, dá chance de dizer que tanto o homem tem uma capacidade para produzir os fenômenos que se parecem com os espíritos, quanto os espíritos podem produzir fenômenos que se parecem com aqueles que são produzidos exclusivamente pela capacidade humana. O espiritismo consegue explicar isto nesse livro que nós temos feito questão de divulgar, de citar para vocês, que é o livro dos médiuns, que deve ser um livro de cabeceira de todas as pessoas que gostam de examinar esta matéria e conhecer esse mundo fantástico dos fenômenos. As pessoas que realizam esses fenômenos são dotadas de uma capacidade de produzí-los exatamente como os espíritos fazem através de médiuns. Olha que interessante. Quando os espíritos se comunicam com as pessoas e eles realizam certos fenômenos, eles fazem isso porque eles usam a capacidade que possuem para isso. Além do que, as três ferramentas de trabalho do espírito, a inteligência, a vontade e o pensamento estão em ação, da mesma forma quando o encarnado produz esses fenômenos. Então, todo fenômeno que não é feito pelos espíritos, mas exige, naturalmente são feitos os fenômenos pelos seres encarnados. Então, Allan Kardec escreveu um importante capítulo no livro dos médiuns para estudar o assunto. Olha, escreveu, textualizou, depois de muitas observações, de classificação, de sistematização e da conclusão. Como o espiritismo é uma ciência, Allan Kardec desenvolveu a metodologia da ciência, fez uma adaptação para poder observar esses tipos de fenômenos. E é por isso que, dentro dessa metodologia, então ele tem a parte de estudo, de exame, de experimentação, de levantamento de hipóteses, tantas quantas foram necessárias, até poder chegar à conclusão final e apresentar o enunciado da existência desses fenômenos. No capítulo quarto, então, do livro dos médiuns, nós temos o título escrito por Allan Kardec para dar essas explicações. Da teoria das manifestações físicas. É o título que Allan Kardec escolheu. E ele vai tratar de movimentos e suspensão, e suspensões de corpos, ruídos, porque às vezes os efeitos físicos, por exemplo, dessas manifestações, têm no seu bojo os ruídos que são provocados. Não esquecendo que estamos falando de fenômenos que o homem é capaz de realizar. Aumento e diminuição do peso dos corpos sólidos, tanto do corpo humano, como de qualquer objeto, conforme se pode constatar nas experimentações relacionadas com os fenômenos de efeitos físicos produzidos pelo homem. A parapsicologia chama esse homem de sensitivo. Allan Kardec também vai fazer uma denominação. Nós vamos preferir falar agente encarnado exatamente para não criar confusão com os estudos da parapsicologia. As pessoas qualificadas de elétricas podem ser consideradas médiuns? Allan Kardec fez essa pergunta porque naquele tempo se falava do magnetismo, do magnetismo, do magnetismo elétrico, por exemplo, onde entra a eletricidade, e já se estudava a capacidade que certas pessoas possuíam de atrair corpos. E os cientistas, as pessoas estudiosas relacionadas com esses eventos, puderam perceber que existem pessoas dotadas de eletricidade do corpo que promovem, que executam esses fenômenos. Então ele chamava de pessoas elétricas. E Allan Kardec quis saber se nós podemos denominar essas pessoas também como médiuns. Olha, a pergunta é muito importante e verifique a resposta dada pelos espíritos. Essas pessoas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem operar sem o concurso dos espíritos. Vamos examinar essa resposta dada. Essas pessoas que Allan Kardec citou como elétricas retiram de si mesmas o fluido necessário para a produção do fenômeno. Nós já tivemos oportunidade de tocar nesse assunto ligado com fluidos, que inunda todo o universo. Em nosso programa teremos a oportunidade de repetir várias vezes, mostrando inclusive algumas ilustrações, como fotos do fluido que saem de toda a pessoa e também do chamado médium para a produção de qualquer evento da vida. Só que essas pessoas, além de retirar de si mesmas esse tipo de fluido magnético, elétrico, como o nome que quiserem, porque a denominação é o que menos importa neste momento, para fazer esse tipo de fenômeno, desse tipo de evento, elas podem operar sem o concurso de nenhum outro agente, muito menos dos espíritos. Ela em si tem a capacidade de promover isto. A ciência, pouco a pouco, vai se aproximando desses fatos. Então, eles continuam, essas pessoas não são, portanto, médiums no sentido que se atribui a esta palavra, porque no espiritismo, o médium é o intermediário entre os homens e os espíritos. Mas, eles dizem, também pode dar-se que um espírito, observando a pessoa realizar o fenômeno, queira também ajudá-la e se aproveite desse momento e das próprias disposições que a pessoa possui para a realização do fenômeno. Principalmente, se eles percebem que a pessoa tem esse fluido de acordo com as necessidades ligadas com o grau de intenção da pessoa em fazê-lo. Vamos falar bastante disso ao longo de toda a nossa programação. Nesse momento, Kardec está se referindo aos chamados fenômenos de efeitos físicos, cuja teoria, a teoria do chamado fenômeno de efeito físico, pode aplicar também aos fenômenos inteligentes. Por quê? Porque fenômeno inteligente é aquele que passa pela intelectualidade do médium. Fenômeno de efeito físico é apenas que são acontecimentos que são utilizados nesses tipos de fluidos. Só que entre um e outro existe uma teoria, uma explicação, e ela é sempre a mesma. Por quê? Porque também o fenômeno de efeito físico leva consigo a inteligência de quem produz. A ordenação do pensamento, o raciocínio para a produção do fenômeno. Mas, para efeito didático, se chama efeito físico e efeito inteligente. O coronel Albert de Rochard, por exemplo, francês, ex-diretor da Escola Politécnica de Paris, a mais respeitada instituição do ensino superior da França, foi um dos grandes pesquisadores do magnetismo e a sua estreita ligação com os fenômenos não mediúnicos. Ele examinou esse assunto na qualidade de engenheiro e pôde perceber ali que os chamados fenômenos de efeitos físicos podem ser examinados à luz da ciência. Em alguns eventos, por exemplo, o coronel de Rochard, ele, no caso de suspensão de corpos e também de objetos, ele escreveu sobre essa matéria e pôde reunir todos os seus escritos numa obra intitulada A Levitação, que tem em idioma português, publicação da Federação Espírita Brasileira. E ele vai demonstrar como é que funciona esse tipo de fenômeno, esse tipo de fenômeno na vida humana. Por que que acontece, inclusive? É uma obra importante da história, da história dos fenômenos não mediúnicos, exatamente porque dá chance da pessoa perceber que para haver a suspensão de um corpo sólido, ou então de um objeto, o pessoal tem que ter alguns recursos de ordem fluídica capazes de criar essa alavanca que o Crawford, que nós já tivemos oportunidade de mencionar, pode fotografar. Vocês vão ter chance de observar essas fotos durante toda a nossa programação, porque elas demonstram que o fluido animalizado, o fluido vital, o ectoplasma, como chamava Charles Richer, um cientista francês, esse material que sai do corpo de todas as pessoas, produzem esse tipo de fenômeno. É bem verdade que só o fluido não resolve para realizar o fenômeno. É preciso que entre a inteligência, a intenção, o propósito da pessoa que queira produzir. Nós vamos percebendo ao longo do tempo que a nossa vida é recheada de acontecimentos que a ciência ainda não é capaz de verificar, de constatar e de dar explicações, mas com o tempo a humanidade vai ter que aprender a conviver com essa necessidade, porque isso faz parte da vida humana, faz parte da história do Espírito enquanto está residindo aqui em nosso planeta. Nós vamos falar ainda mais sobre essa matéria ao longo das nossas futuras programações aqui no Espiritismo Agora. Ele, ao longo do tempo, nós vamos poder demonstrar através de fotos o que os pesquisadores do passado, olha só, cerca de mais ou menos 70 homens da ciência se ocuparam desses assuntos. Nos séculos XVIII e século XIX, pessoas de alta responsabilidade social, cultural, filosófica e até religiosa se envolveram com esse tipo de fenômeno e podem dar suas explicações. Agora nós queremos pedir a você que participe do nosso programa, escreva também para Espiritismo Agora, série Mediunidade. Aí está aparecendo o nosso endereço para você escrever. Faça suas perguntas, suas observações, mantenha conosco uma interatividade. Pela sua atenção, queremos dizer simplesmente muito obrigado. E até o nosso próximo programa.